A presença da doutora Lorraine Porciúncula, que... Desculpa, não está gravando ainda. Deixa eu começar. Aí, começou. Gostaria de agradecer aqui a presença da doutora Lorraine Porciúncula, que se dispôs a falar sobre recomendações regulatórias da OCDE e transformação digital, a Lorraine é diretora do Programa de Dados e Jurisdição do Internet and Jurisdiction Policy Network. Entre 2014 e 2020, ela trabalhou na OCDE como conselheira estratégica de políticas digitais e economista de telecomunicações, representando a OCDE em fóruns internacionais, coordenando projetos relacionados à governança de dados e liderando a produção de relatórios técnicos e estudos regionais e nacionais sobre economia digital e regulação convergente para serviços de comunicação, tais como os estudos da OCDE de telecomunicações e de transformação digital para o Brasil de 2020, que inclusive está repercutindo atualmente nas políticas públicas brasileiras. Anteriormente, Lorraine atuou como economista da União Internacional de Telecomunicações no Secretariado de Broadband Commission de 2012 a 2014. Ela é afiliada ao Centro Berkman Klein para Internet Sociedade da Universidade de Harvard, onde conduz pesquisas sobre dados para o desenvolvimento e é mestre em economia para o desenvolvimento pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais para o Desenvolvimento na Suíça e bacharel em relações internacionais pela Universidade de Brasília, O que nos honra muito, obviamente. Então, a Lorraine já é uma parceira de longa data de projetos que envolvem o governo federal, a universidade, centro de pesquisa, e se dispôs, felizmente, a nos brindar com uma palestra de quem saiu recentemente da OCDE, integra agora a Internet Jurisdiction e Policy Network, e pode nos falar, como ninguém, sobre essa temática, com conhecimento de causa sobre as recomendações regulatórias da OCDE e transformação digital. Então, novamente, muito obrigado, Lorraine, você tem a palavra. Bom, agradeço o convite, professor Marciório, é uma honra falar aqui nesse ciclo de palestras que é organizada há tanto tempo na Universidade de Brasília, e, bom, é uma honra falar na minha alma mater também, eu sou formada aí, então é sempre um prazer poder compartilhar mais com toda a comunidade acadêmica da UNB, e fico muito feliz da gente poder ter achado finalmente a ocasião, mesmo que em momentos de pandemia, porque estamos conversando sobre fazer uma palestra há alguns anos, e é sempre difícil conciliar com as idas ao Brasil e em missões, então eu fico especialmente feliz da gente conseguir fazer essa palestra sobre esse tema, que foi o estudo da OCDE, que para mim foi tão caro participar, que eu liderei, e que é uma honra especial poder, enquanto se é membro do Secretariado de Organização Internacional, poder contribuir para um trabalho que busca trazer melhorias num arcabouço político e regulatório do seu próprio país, então é um grande prazer poder estar aqui e falar um pouco sobre isso. Eu planejei a minha apresentação sobre a OCDE em geral, e o tema de transformação digital, porque eu acho que cabe também fazer um pouco de uma... dar algumas informações complementares e introdutórias em relação ao OCDE, eu sei que é um tema que tem estado nesses últimos anos bastante na mídia, então achei por bem fazer uma introdução ao tema do que é OCDE, depois ao tema de transformação digital, vista da perspectiva da OCDE, e também sobre as recomendações específicas da OCDE para transformação digital, e eu vou um pouquinho além de alguns projetos que eu estou trabalhando agora também, relacionados também com transformação digital. Se podem passar para o próximo slide, por favor. Bom, a intro que eu preparei foi, na verdade, me apresentar, mas o professor Marcelo já fez isso muito bem, acho que pode passar os próximos dois slides e a gente já começa direto na substância. Então é isso, um contexto em relação ao OCDE, pode passar primeiro. O OCDE é criado ali a partir do Plano Marshall, primeiro como Organização Europeia para a Cooperação Econômica e Reconstrução da Europa, e depois, em 61, uma Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com apenas 20 membros fundadores. E desde então, a OCDE passou a ter 37 membros, então desde 61 até 2020 foram 17 novos membros que foram incorporados aos países membros da OCDE. É uma organização movida pelos seus membros. Pode passar para o próximo slide. Então esse é um quadro básico de como é a expansão da OCDE. Tem os países membros, tem os países candidatos a virarem membros da organização, e tem os países key partners também, que são os países que são considerados pela organização como parceiros estratégicos. E no caso da OCDE são cinco. É o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul. E, bom, a Colômbia foi o último país a se tornar país-membro. É interessante porque houve um processo de expandir os países membros da OCDE nos últimos anos, principalmente com o mandato, em torno do mandato do secretário-geral da OCDE, um religio que é mexicano. Eu acho que não sei se está aparecendo o final aqui do slide, mas tem outros países também que estão na lista para um processo de acessão, e são seis deles, né? Então, é a Argentina, o Brasil, a Bulgária, a Croácia, o Peru e a Romênia. Então, nesse momento, há vários países que pediram para virar membros da OCDE e ainda não começaram o processo de accession. E eu vou explicar no próximo slide como se dá esse processo de accession. Pode passar, por favor? Então, o processo de adesão à OCDE, ele se dá em várias etapas. Ele começa nesse momento, oficialmente, no momento onde o conselho da OCDE admite esse pedido de accession. Tudo antes que acontece do momento que o conselho pede, decide que um país vire membro, tudo é um processo político e não necessariamente um período oficial de accession. Então, tem uma parte técnica que pode ser feita a partir de cooperação e estudos que a organização faz, mas o processo político, ele é onde o país tenta se engajar mais com a organização e com seus vários comitês. Então, o Brasil, nesse momento, para tentar enquadrar na linha do tempo aqui, ainda está entre esse pedido formal, que é o início dessa seta vermelha, e essa decisão do conselho, que é uma decisão do conselho, tem que ser em consenso, todos os países têm que concordar em aceitar o país, e a partir desse momento que começa o posicionamento do país em relação aos instrumentos legais da organização, e todo o mapa de engajamento do país, o que a gente chama, o que a gente chama de accession roadmap de cada um dos países, que é uma revisão técnica por cada um dos comitês. Então, o que eu quero explicar é que todos os estudos que a OCDE faz pré-accession, eles informam um processo de accession que ainda não começou, no caso do Brasil. Então, eu quero colocar isso nesse contexto que não significa uma recomendação da OCDE num contexto de pré-accession, não significa que isso vai ser, vai necessariamente ser a nota que a OCDE está dando para o Brasil no momento de accession, mas claro que isso informa um futuro movimento de accession nas próximas etapas, caso isso se concluia, e assim seja definido pelo conselho da OCDE. Pode passar para o próximo slide. E no caso do Brasil, a cooperação com a OCDE, ela é muito anterior, né? Ela começa ali, o Brasil entra no primeiro comitê da OCDE em 96, que é o Comitê do Aço, adotando a declaração sobre investimentos, sobre o anti-bribery também, que é anti-corrupção, lavagem de dinheiro, e aí tem todo um, ali em torno de 2015, começa esse engajamento mais próximo, principalmente para criar um grupo, um trabalho conjunto de ações e programas entre a OCDE e o Brasil. E em 2017, o governo brasileiro oficialmente pede através de uma carta para iniciar o processo de accession da OCDE, de adesão à organização, e desde então, estamos ainda ali naquela setinha vermelha, que é entre o pedido oficial e a decisão do conselho, que é uma decisão política, para começar esse processo. Pode passar para frente. E, bom, o Brasil é um caso muito interessante dentro dos países que são considerados a ser os estratégicos da organização, porque ele aderiu já a muitos instrumentos legais, mesmo enquanto o país não membro, qualquer país pode fazer esse pedido para o secretariado, para ser incluído dentro da lista de países que aderem às recomendações. Em geral, tem umas que são mais técnicas específicas, muitas delas são de princípios e bem gerais. E, no caso do Brasil, tem muitas parcerias em relação à participação deles nos BORES, o que a gente chama de comitês e grupos de trabalho da organização, em projetos específicos. Então, dá para ver um alavancamento ali a partir de 2017, quando o Brasil pede o processo de accession oficialmente, e aí essa dinâmica se acelera em relação à participação do Brasil em diferentes projetos e comitês da organização. E no próximo slide, se puder passar, Pedro, a adesão do Brasil a instrumentos legais da OCDE. Então, também tem pico porque, nesse momento do dia, o Brasil começa a fazer uma análise interna para ver quais são os instrumentos que o país já consegue se adequar mesmo antes de começar um processo oficial de accession. E porque esse período está demorando mais do que o previsto, acaba que o Brasil está avançando muito em várias das... da tentativa de alinhamento com instrumentos legais da OCDE. Pode passar para o próximo. E aí, o resultado disso é que o Brasil é um dos parceiros, um dos parceiros estratégicos mais ativos da OCDE, tanto em relação a número de instrumentos que já foram aderidos, aos comitês em que o Brasil faz parte, e o número de publicações e estudos que o Brasil já pediu para a OCDE para fazer. E eu vou... Pode passar para o próximo. Que aí, esse é o próximo passo. Qual é o benefício desse processo de acessão, né? Para... De um país na OCDE. E eu acho importante explicar como ex-membro do secretariado da organização, e nada que eu estou falando aqui que é confidencial, tudo é baseado em informações públicas, é um pouco... Fazer um pouco do mito que existe em torno da entrada de um país na OCDE, e falar, na verdade, o que é visto como benefício desse processo todo, desse engajamento com a organização. Pode passar para frente. Enfim, o primeiro é um benefício reputacional, né? É um sinal para investidores internacionais e nacionais que o país está tentando seguir, o que é considerado a melhor prática internacional em vários assuntos. Porque a OCDE, ela cuida desde temas relacionados a investimento, a macroeconomia, a regimes fiscais, até toda a parte de meio ambiente, governança, temas digitais, por exemplo. Então, a OCDE tem um corpo de boas práticas e recomendações em várias áreas de política pública, né? Todas as áreas, com exceção à segurança nacional, né? E, bom, os membros da organização também participam ativamente nas políticas, nas questões políticas mais avançadas em todos os sistemas. Então, eles têm muita voz em desenvolvimento de soluções para desafios globais. Pensa, por exemplo, PISA, que é um estudo muito conhecido da OCDE em relação à educação e benchmark internacional de qualidade educacional ou BEPS, que tenta responder a todo o desafio de colocar impostos quando você está no contexto de multinacionais e de grandes empresas de tecnologia, por exemplo. Então, a OCDE está dentro desses grandes debates globais e atua muitas vezes como um grande conselheiro e quase como um secretariado para grandes reuniões globais como o G7 e o G20, que a OCDE continuamente oferece a sua expertise técnica para esses fóruns. E, além de tudo, ser membro da OCDE ajuda na tentativa de estandarização de dados e indicadores, porque quando você faz parte da organização, você entra para o rol de países que são continuamente monitorados em os indicadores e para fazer isso você tem que seguir os mesmos estándares. Então, isso é muito útil para estudos comparativos e para tentar entender e comparar como o país se encaixa em relação a outros. E também tem uma noção de responsabilidade compartilhada dentro da OCDE em que os países têm que se coordenar para lidar com desafios globais. Então, esses são alguns dos benefícios. Pode passar para a frente. E, além de tudo, e isso que eu considero muito importante no processo de acessão, então, antes de você ser membro, enquanto você está nesse período onde você tem que se adequar a diferentes legislações da organização, a estímulos legais da organização e responder a recomendações dadas pelo secretariado, pelos comitês, esse processo pode ser um grande catalisador de reformas, porque ele proporciona essa visão externa e essa recomendação específica em relação às vezes detalhes regulatórios dentro do país e cria-se um ambiente de pressão para que algumas reformas que às vezes estão paralisadas por falta de vontade política ou, enfim, por uma inércia típica de mudar legislações que já deveriam ser, deveriam ter sido mudadas há um tempo. Então, ela ajuda, esse processo de accession ajuda a construir apoio interno para implementar algumas reformas. E eu vou dar alguns exemplos, pode passar para o próximo slide. Um dos exemplos é o caso do México, que é muito conhecido na área de telecomunicações onde eu atuo, que foi o estudo da OCDE, que foi feito em 2012. E aí foi o momento onde a OCDE veio num contexto de, enfim, monopólio da Telmex no país. E, na verdade, o que a série de recomendações que foram feitas de melhoria institucional, de melhoria do arcabouço regulatório, catalisaram uma mudança constitucional no México nesse momento. Foi tema de debate presidencial, entrou em proposta governamental e, assim que o presidente, o Penha Neto, ganhou, foi colocado em pauta como uma das grandes reformas estruturais no país e é muito interessante porque a gente, enquanto secretariado, tive a oportunidade de voltar no México para entender qual foi o impacto dessas recomendações que eles implementaram e o resultado foi muito positivo porque eles criaram um novo regulador convergente, criaram, enfim, colocaram uma série de remédios em relação a preocupações de falta de competição no mercado mexicano, de telecomunicações e os resultados disso são mais de 50 milhões de novas conexões móveis no país e uma redução de preços em serviços de telefonia móvel que chega a até 70% em alguns dos pacotes. Então, é muito interessante ver os resultados que permitiram uma visão externa de um organismo nacional com a credibilidade que tem a OCDE para ajudar atores internos que, na verdade, vinham tentando fazer uma reforma dessas há um tempo, mas que precisavam desse capital político para que ela de fato passasse. eu gosto de compartilhar esse exemplo que foi um muito notório em relação a um impacto da organização e um que eu pessoalmente trabalhei. E o próximo também é em relação ao Brasil, alguns impactos e a lei da concorrência no Brasil de 2012 é baseada nas recomendações de dois peer-reviews que aconteceram em 2005 e 2010. Também tem todo um processo em andamento para aderir aos códigos de liberalização de movimentos de capitais no Brasil. E aqui o foco da apresentação de hoje que eu vou passar rapidamente é sobre esses dois peer-reviews que é o de avaliação da OCDE sobre telecomunicações de rádiofusão no Brasil. Eu coloco o link aqui, mas se vocês colocarem o título vocês acham no Google rapidamente. E o Going Digital Review da OCDE que a tradução é a caminho da área digital no Brasil e os dois podem ser vocês podem fazer o download gratuitamente no site. Pode passar para o próximo, por favor. E bom, primeiro é a revisão de transformação digital e eu vou explicar para vocês o que é o arcabouço de transformação digital na OCDE. Pode passar para o próximo. Então, a ideia desse projeto de transformação digital, o Going Digital, tem pelo menos quatro objetivos. O de entender, ajudar a formuladora de política pública, reguladores, expertos a entender a transformação digital como um todo, como ela afeta a economia e a sociedade, porque até o período anterior, o que acontecia era que a gente via o que estava acontecendo em relação à infraestrutura e conectividade na área de telecomunicações. A gente tinha colegas que trabalhavam com privacidade, outros colegas trabalhavam com segurança, outros colegas estavam trabalhando com toda a questão de comércio digital, outras pessoas trabalham com toda a questão tributária e essas coisas não estavam conectadas. Então, a ideia aqui é como que a gente pensa a transformação digital como um todo, como que a gente reduz essa lacuna entre os desenvolvimentos tecnológicos e o desenvolvimento de políticas públicas e como que a gente fornece à formuladora de política pública as ferramentas para ter uma abordagem mais holística, mais sistêmica em relação à transformação digital. e ao mesmo tempo como que a gente consegue identificar quais são os melhores indicadores para lidar com tudo isso de uma maneira mais compreensiva e mais conectada. Um tema com o outro pode passar para frente. E aqui é interessante porque a ideia do projeto de transformação digital é entender como quais são as principais características dessa transformação e é o que a gente chama de vetores da transformação digital, né? Então, a ideia por alto é que, bom, a gente tem economias de escala e de escopo que mudam a forma de empresas atuarem em mercados digitais e isso muda também a forma como a transformação digital afeta política pública. Tem todo o impacto de como que muda a questão da propriedade quando a gente pensa em transformação digital que ela passa muito mais pelo uso de alguns recursos. Pense, por exemplo, uberização de algumas coisas. Então, ao invés de você ter um carro, você vai usar um carro e isso vai ser um serviço. E as relações também entre mercados e ecossistemas e políticas públicas que mudam muito fundamentalmente em várias áreas. Então, tradicionalmente, cada uma dessas áreas que está aqui dentro desse gráfico vão tentar entender como esses vetores da transformação digital afetam as suas próprias áreas de política pública. E aqui a ideia, no próximo slide, se puder passar, é de tentar entender como que isso afeta o todo. Então, ao invés de simplesmente dividir em caixas separadas de política pública e pensar como que isso afeta apenas a agricultura, a gente vai entender como que isso, quais são os elementos relacionados, acesso à conectividade para a agricultura, ao uso de tecnologia para a agricultura, inovação para a agricultura, por exemplo. Então, a ideia aqui é pensar como que todos esses pilares, que a gente tem os pilares de transformação digital, que são sete, de acesso, de uso, de inovação, de empregos, de prosperidade social, de fomento à confiança e de abertura de mercados, têm que ser coordenados e compreendidos como um todo, de uma maneira mais holística. Pode passar para frente. E isso é o sistema do Google in Digital para a transformação digital da OCDE, que daí é implementado para analisar diferentes países. Então, esse estudo já foi feito na Suécia, na Costa Rica, na Letônia, e em 2020, a gente começa em 2019 e termina em 2020, foi feito o estudo para o Brasil, que pediu não só um estudo, mas, está certo, não só um estudo, como dois. Então, o interessante do caso do Brasil é que, tradicionalmente, a OCDE também tem estudos de países para telecomunicações e radiodifusão. No caso do Brasil, a gente fez dois ao mesmo tempo. E eu liderei o estudo de telecomunicações e participei do estudo de transformação digital. Então, o que eu vou fazer é apresentar os capítulos, vou passar rapidamente por eles, porque cada um deles equivaleria a uma palestra específica, porque são muitos assuntos, muitos indicadores são analisados nesse estudo e várias recomendações também. E eu vou pausar um pouquinho no capítulo 2, que é o capítulo que resume, na verdade, o outro estudo que foi feito em paralelo sobre telecomunica. Então, pode passar para frente. O primeiro capítulo é tentar entender qual é o contexto do Brasil dentro da transação digital, qual é a premissa macroeconômica que acontece nos últimos anos e, principalmente, de onde vem a estratégia brasileira de transação digital e como que ela vem sendo implementada. E é muito interessante porque a estratégia brasileira de transação digital, o IDIGITAL, ela já é baseada nas várias trocas que a gente já tinha enquanto secretariado na OCDE com o governo brasileiro. Então, essa ideia de você pensar eixos de transação digital, que eu mencionei primeiro no arcabouço, ela já reflete várias discussões que já aconteciam dentro do Comitê de Economia Digital na OCDE com o governo brasileiro. Então, é interessante ver como participar, como um país participar desses comitês tem um impacto direto em como se formula a política pública. Então, esse é um estudo que já é mais holístico e mais além do que uma estratégia de banda larga, por exemplo, como se tinha antes pelo Ministério das Comunicações. Pode passar para o próximo. E aí, o segundo capítulo aqui é interessante porque é quando a gente faz esse aprofundamento naquele primeiro eixo, que é o eixo de acesso da transação digital. Então, a conclusão aqui são várias e uma delas é que as assinaturas de banda larga no Brasil têm avançado muito e teve um grande salto no número total e proporcional de assinaturas e de conectividade no país, mas que o país ainda se encontra, o Brasil ainda se encontra muito aquém da média da OCDE e de vários outros países membros da OCDE. Aí pode passar para frente. E mais importante ainda é o fato de que ainda existem lacunas muito importantes no país em relação à conectividade, principalmente quando se pensa as zonas rurais no Brasil. Então, a gente coloca vários indicadores nesse estudo em relação ao que ainda precisa ser feito em relação à qualidade de banda larga em zonas remotas, por exemplo. Pode passar para o próximo. E uma delas é em relação ao quão bem conectadas as relações no Brasil estão. Então, aqui a gente coloca vários tipos de indicadores de diferentes, com diferentes metodologias em relação à velocidade de conectividade, mas é interessante que, por exemplo, para os dados do MLab, a média de velocidade de download em banda larga fixa no Brasil é 4,8 megabytes por segundo, enquanto a média da OCDE é 26,8. Então, por mais que o Brasil ainda, o Brasil tenha aumentado o seu número de conexões, ainda está muito aqui em relação à qualidade. Pode passar para o próximo. E o outro setor que é analisado também nessa parte de infraestrutura e análise em relação a telecomunicações é o setor de radiodifusão. É interessante aqui porque a OCDE sempre tem uma perspectiva convergente em relação a esses setores, o que é bem diferente de como isso tem sido abordado historicamente no Brasil. Mas uma coisa que vale ser mencionada é que no Brasil tem apenas dois operadores que tem 78% do mercado em radiodifusão. e apenas um radiodifusor tem 51% da audiência no mercado também. Então, é um mercado muito concentrado no Brasil de radiodifusão e de televisão paga que a gente vê como broadcasting como um todo. Mas, ao mesmo tempo, é também um setor que vem ver as suas assinaturas em relação à TV paga diminuindo. então, durante os últimos cinco anos e aí o período analisado de 2014 a 2019, o mercado de televisão paga no Brasil perdeu 3,8 milhões de assinaturas, por exemplo. Então, é dual. É concentrado e, ao mesmo tempo, é um setor que tem passado por várias transformações. e, ao mesmo tempo, isso é ainda agravado por novos atores que entram e fazem com que o setor mude ainda mais, como são os novos atores de over the tops, que a gente chama Netflix, seria um deles. Pode passar para o próximo. E, bom, uma das outras coisas que se analisa também na parte de telecomunicações, especificamente infraestrutura e serviços de telecom, é a parte de impostos. Então, uma curiosidade que eu compartilhei em uma outra apresentação é que, pela primeira vez, numa análise de país da OCDE em telecomunicações, foi necessário um capítulo específico em relação a impostos no setor de comunicação. No secretariado, a questão de impostos sempre está, de alguma forma, inserida nas análises que a gente faz em relação a preços, porque a OCDE tem a própria metodologia de análise e comparação de preços de serviços desse setor, só que é tão complexo a questão tributária no Brasil em geral e principalmente no setor que foi necessário todo um capítulo para explicar. E aí, inclui também todas as contribuições em relação aos fundos, por exemplo. E aqui, aqui, enfim, fica claro que mesmo em relação ao país, à região, o Brasil tem uma carga impositiva muito grande e chega até ao ponto de representar mais de 40% dos custos aqui no setor para serviços de banda larga fixa e imóvel. Então, esse é um grande problema e um que foi mencionado várias vezes enquanto a gente estava fazendo esse estudo e que se mostrou um grande empecilho para o avanço e expansão dos serviços de toda a comunicação no Brasil. Pode passar para frente. E aí, aqui é um resumo das quatro horas de recomendações da OCDE, que é de marco regulatório como adaptar o marco regulatório para o ambiente convergente, de política fiscal, de fortalecimento de políticas públicas e das condições de mercado de concorrência. Pode passar para frente. Aí, eu vou passar rapidamente aqui, que é o que eu estou dando mais detalhes, que, em resumo, as recomendações da OCDE para marco institucional é a criação de um regulador convergente e isso seria um regulador que também regule a parte de rádio difusão e a parte de televisão paga como um todo. Um marco regulatório que tem uma licença única e a remoção de restrições legais sobre integração vertical e isso se relaciona à televisão paga e telecomunicações, principalmente. Pode passar para frente. Na questão de política fiscal, a recomendação da OCDE é de harmonizar e reduzir os SMS entre os estados e a simplificação de definição de serviços e, no longo prazo, promover reformas bem substanciais em relação a impostos indiretos e a recomendação aqui é em relação ao VAT, o Imposto Sobre Valor Agregado. E outra recomendação da OCDE é a fusão de fundos setoriais. São muitos para objetos diferentes e objetivos diferentes e a ideia aqui é simplificar e, ao mesmo tempo, diminuir os custos operacionais de manter esses fundos e os custos também para aqueles, para os operadores que pagam esses custos. E pode passar para frente. E, em relação às condições de mercado e concorrência, as recomendações da OCDE é diminuir as barreiras da entrada e facilitar o desenvolvimento da infraestrutura e tem várias recomendações específicas em relação a isso, garantir a eficiência da gestão de rádios e frequência e também promover a competição de mercados de telecomunicação em rádiofusão e várias recomendações específicas são feitas em relação a isso, em relação a 5G, em relação a IoT e compartilhamento de infraestrutura também. Pode passar para frente. E a última, o último grupo de recomendações em relação a políticas públicas para, tanto para telecomunicações como para rádiofusão, então, recomendações em relação a expandir redes e serviços de banda larga, promover políticas públicas para o setor audiovisual e melhorar a coleta de dados para a política pública baseada em evidência e no caso de rádiofusão, rádiofusão em televisão paga, há uma série lacuna em relação aos indicadores que o país coleta em relação a isso, que pode ser justificado também pela não regulação de fato do setor de rádiofusão no Brasil. Pode passar para frente. Bom, aqui eu volto, então, eu fiz esse zoom na parte de telecomunicações e eu volto para aquele arcabouço geral de pensar a transformação digital como um todo e esse é um capítulo que fala sobre toda a parte de uso em relação à tecnologia. Então, as recomendações da OCDE, elas se encaixam aqui nesse capítulo em três áreas, como promover uso de tecnologia por indivíduos e aumentar a conscientização dos benefícios e uso de tecnologia, como intensificar a oferta de cursos online, aumentar a capacitação, desenvolver planos para monitoramento de distintos programas que o governo tem em relação à melhora desses indicadores de educação digital, mas também recomendações em relação à promoção de tecnologia pelas empresas e em relação a políticas para governo digital. E eu vou acelerar aqui porque eu estou vendo que o meu tempo está curto. O capítulo 4, ele fala da confiança em relação à economia digital. Então, aqui, no caso do Brasil, é reconhecido que o Brasil deu passos importantes em relação a aprimorar a confiança. O Brasil, hoje, tem uma estratégia nacional de cibersegurança, tem uma lei geral de proteção de dados e tem duas portarias sobre record produtos em relação à proteção do consumidor. Mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa para ser feita. E, para aprimorar essa confiança, a OCDE dá uma série de recomendações. Uma delas é estabelecer um ambiente em que possa se implementar, de fato, a estratégia nacional de segurança cibernética está também uma estrutura descentralizada de segurança digital. Então, aqui, uma das recomendações que o Brasil, que a OCDE faz, é tentar fazer com que, dentro da segurança digital e na OCDE, o termo usado é segurança digital e não segurança cibernética, propositalmente, para tentar trazer outros atores para dentro de uma conversa que, muitas vezes, enquanto colocada como cibernética, ela acaba ficando muito técnica e, muitas vezes, muito militarizada e a compreensão da OCDE é que a segurança digital, ela tem que ser compartilhada entre diferentes atores da sociedade e da economia e que é só a partir dessa cooperação multissetorial que a gente consegue promover mais segurança no meio digital. Então, aqui tem essa preocupação em relação a quadros que talvez sejam muito militarizados nessa área no Brasil e também em relação a uma melhoria em relação à regulação, à governança multissetorial e um dos exemplos que se dá é o que acontece, por exemplo, no caso do CGI, do NIC-BR no Brasil, que é uma organização multissetorial que consegue coordenar diferentes partes nessa área e isso seria uma das recomendações da OCDE. Uma outra área de análise foi interessante porque quando estava se fazendo o estudo a autoridade no Sinal de Processores de Dados ainda não tinha sido estabelecida, mas pelo que já se desenhava dentro da legislação da lei foi colocada em pauta uma das preocupações da OCDE era das condições e da independência em relação à NPD para a atuação com qualidade. Então, há uma preocupação em relação às regras de indicação para o Conselho Diretor da NPD, do Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade e uma preocupação que eles sejam transparentes, imparciais e baseados em conhecimento técnico das pessoas. Então, essas recomendações são feitas de uma maneira muito clara no estudo da OCDE e é uma que apenas se delineava no momento do estudo, mas que permanece válida. E também continuar a implementação das recomendações da OCDE em relação à proteção de dados no comércio eletrônico e tem uma série delas. Eu passo para frente aqui. No capítulo 5, é todo um estudo em relação à transformação digital, inovação digital como um todo. Então, há várias recomendações da OCDE em relação ao... E há uma análise em relação aos gastos do Brasil em relação à pesquisa e desenvolvimento em relação a outros países da... Outros países como os BRICS, por exemplo, ou países da região ou China. Pode passar para frente. E para fortalecer a transformação digital, a OCDE também dá várias recomendações em relação a direcionar o apoio público para a inovação digital, com focos em pesquisas que têm um objeto e uma missão específica. E aqui um dos exemplos de boa prática é o modelo do plano de internet das coisas. Garantir recursos financeiros adequados para pesquisas e desenvolvimento no país e desenvolver roteiros claros também para avanços de tecnologia. Uma das recomendações é reformar a lei de informática para fortalecer o apoio à inovação considerar também introdução de cláusulas de reembolso em dinheiro ou compensação de prejuízo fiscal na lei do bem facilitar a difusão de conhecimento entre empresas e academia identificar também hubs de inovação que permitam inovação e transferência tecnológica a pequenas e médias empresas. Então, uma grande preocupação de permitir que pequenas e médias empresas também consigam inovar mais no país. E aí o capítulo 6 que é o próximo é um capítulo interessante porque ele analisa cada diferentes setores de agronegócio manufatura fintech saúde em relação a como políticas públicas podem ser desenvolvidas para cada um desses setores para se tornarem mais baseados em dados e mais digitalizados. E aqui a OCDE dá várias recomendações para cada um desses setores. eu não vou entrar em detalhes mas sugiro que vocês deem uma olhada no estudo porque eles são bem específicos para cada um deles uma análise e uma série de recomendações. E aí o capítulo 7 é em relação a essa abordagem integral do Brasil em relação à sua política digital e o que é interessante aqui é que por mais que o Brasil tenha uma estratégia que é baseada nessa perspectiva holística de translação digital o Brasil ainda por exemplo ainda não conseguiu implementar toda essa visão e um outro ponto aqui é que apenas 0.23% do orçamento federal vai para ciência para tecnologia de informação e computação então esse é um problema porque se não tem recursos não tem como implementar uma série dessas iniciativas e objetivos e metas que são colocadas na estratégia de translação digital e um último ponto em relação a isso pode passar é que para desenvolver isso é o que fecha essa abordagem sistêmica da OCDE em relação à avaliação da estratégia digital do Brasil em si mesma é que as regras de tomada de decisão do comitê interministerial de translação digital que é o responsável por implementar a estratégia digital do Brasil elas precisam ser esclarecidas é o que as as decisões do do CIT digital também precisam ser integradas melhor no momento de formulação de políticas públicas para que diferentes ministérios consigam conversar e se coordenar quando quando estão estabelecendo regulação ou política pública relacionada à translação digital e ao mesmo tempo estabelecer um orçamento claro e linhas orçamentárias claras para o iDigital na lei orçamentária que hoje não é o caso e assim fecha o estudo da OCDE em relação à translação digital e agora nesses últimos minutos nesse último slide pode passar eu queria falar para vocês o que que está por vir então dentro de toda essa análise em relação à translação digital uma coisa se tornou muito clara é que um ponto um fio condutor de muitos desses problemas e oportunidades se dá nos dados na questão dos dados e na governança de dados a OCDE eu fiz parte da equipe que formulou a terceira fase do Going Digital que foca principalmente na questão de governança de dados tem uma série de problemas em relação a dados que ainda precisam ser resolvidos como avaliação e métricas específicas em relação a dados toda a questão de de arcabouço como a gente entende dados de uma maneira mais holística também não foi resolvida e a OCDE agora começou começou ano passado e oficialmente lançou essa terceira fase desse projeto esse ano em 2021 e desde que eu saí da OCDE meu principal foco tem sido na questão de governança de dados que já é tema da minha pesquisa em Harvard em alguns anos e eu pude colocar isso agora em prática num estudo que acaba de ser lançado foi lançado essa semana na terça-feira que é esse estudo We Need to Talk About Data Framing the Debate Around Free Flow of Data e Data Solvency que tenta entender como que a gente consegue além desse debate que é bem polarizado em relação a dados precisam ser liberados e é tudo livre o fluxo é livre de dados e do outro lado os dados tem que ficar no país se os dados são meus ou são territoriais então a ideia aqui é tentar desmistificar algumas das analogias que são feitas em relação a dados e propor um caminho adiante tudo isso é feito dentro do meu arcabouço de trabalho dentro do Internet in Jurisdiction com parceria com a OCDE em que a gente mantém contato e fez parte do grupo de estudo que ajudou na elaboração desse relatório e a conclusão ou esse é o que a gente considera um primeiro passo é que a gente precisa de debates que sejam mais transsetoriais e globais em relação à problemática de dados que é uma que perpassa todos os setores da economia e todas as atividades sociais e a gente anunciou num evento agora no UF de lançamento desse estudo que a gente vai começar a incubar uma nova iniciativa que tem o nome de Data Sphere Governance Initiative com a ideia a fazer o lançamento disso em setembro e anuncio para vocês também que a gente vai começar esse estudo agora com uma parceria entre várias organizações internacionais e membros do setor privado academia etc então quem tiver interesse eu vou gostar de ficar em contato e para mim esse é o próximo é o passo para além da transformação digital é como que a gente consegue entender estrategicamente esse recurso de dados como que a gente consegue sair da dicotomia de simplesmente pensar em dados pessoais os dados são muito mais do que dados não pessoais eu mencionei agricultura mencionei manufatura então como que a gente pensa nesses dados de uma maneira estratégica para o desenvolvimento econômico social do país e é isso vou gostar de engajar num debate em relação a isso além de todos os outros temas de transformação digital e telecomunicações Muitíssimo obrigado Lorraine foi espetacular a apresentação de quem efetivamente desenvolveu o projeto algo que nós teríamos poucas oportunidades de termos esse tipo de apresentação em outros momentos então é um privilégio para nós podermos ter a sua apresentação como alguém que realmente participou de todo esse processo tem várias questões minhas aqui mas evidentemente deixo aberto a palavra para quem desejar interagir lembrando que é um momento único nós temos a possibilidade de perguntar a quem elaborou dirigiu a equipe que elaborou os projetos de pesquisa de situação do Brasil frente ao CDE e que está influenciando a política pública neste ano e certamente influenciará vários outros anos em como que efetivamente se tomaram as decisões e como que esses aspectos são importantes além dessa questão que é inovadora também de discussão sobre a proteção de dados pessoais que a meu ver também é uma ameaça ao free flow of information free flow of data é engraçado como que a mudança da perspectiva sobre a internet nos últimos anos foi radical ela sempre foi vista como um espaço de que viabilizaria outras dimensões mas enfim tem essa 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 nova forma de se ver e com isso também se ameaça prejudicar diversas outras conquistas que aconteceram em termos de fluxo de dados e benefícios que isso pode gerar essa nova construção de fronteiras digitais que estão se erguendo rapidamente ao redor do mundo e muitas delas sem nenhum tipo de questionamento ou definição frente a direitos e principalmente frente a essa comunidade internacional que se criou a partir da internet eu tenho algumas questões gostaria apenas para iniciar a conversa eu sempre me me questionei exatamente como que se construíram os pontos a serem definidos como centrais na análise da OCDE nessas pesquisas eu sei que há um método que é um método por entrevistas mas também há certos pressupostos que a equipe traz consigo eu me lembro de um deles que não necessariamente estava na equipe que veio para para esse ano mas que era um lugar comum de outras análises da OCDE de que se deveria dividir a política pública e a execução de política pública entregando ao Ministério da Política Pública e ao executor as agências a sua execução mas em paralelo a isso vinha uma outra proposta que não foi inserida no relatório pelo menos ao meu ver eu me lembro de ter visto que era de que se deveria entregar o poder concedente das atividades reguladas de volta para os ministérios e que até isso havia informado a proposta inicial da lei das agências reguladoras que felizmente não saiu com essa medida a meu ver porque isso daria um passo atrás enorme na autonomização das agências reguladoras e viabilização técnica então se você pudesse abordar essa questão de como que as temáticas entram e saem das discussões e do relatório final em como que essa dinâmica ocorreu pelo menos no processo de elaboração desse relatório seria muito interessante para nós aqui claro é uma pergunta muito boa porque é interessante como essas as boas práticas são construídas dentro da OCDE em relação à economia digital e telecomunicações eu diria que em telecomunicações tem muitas dessas verdades institucionais que são construídas ao longo de todos esses estudos de caso e enfim a OCDE tem não só estudos verticais de países onde você pega o país e faz uma radiografia completa das regulações políticas públicas etc mas também tem os estudos mais horizontais que é onde você pega por exemplo o problema de internet exchange points ou de PTTs em português e você analisa qual que é a questão de PTTs em todo o mundo de ponto de troca de tráfico ou como por exemplo qual que é a questão de da de conectividade rural em todos os países da OCDE e países membros então você tem esses estudos verticais onde se aprende muito em relação a como essas diferentes políticas públicas se conectam uma com a outra e ao mesmo tempo você tem esses estudos onde você pega o todo dos países da OCDE mais os países dos parceiros estratégicos para tentar entender quais são as tendências e a OCDE faz isso essa análise horizontal e temas específicos a depender do que está em pauta dos países membros da OCDE então você tem grupos de expertos que se juntam duas vezes por ano pelo menos e decidem a agenda do que a OCDE vai tratar então um dos temas que já foi analisado é o futuro dos operadores ou então o tema de convergência com preocupação para todos os reguladores da OCDE então são os membros que levam a pauta dessa agenda e o secretariado tem o papel de compilar isso tentar entender como que essas tendências se definem então essas ideias elas vão evoluindo sim porque a própria compreensão dos países membros em relação à evidência à experiência vão evoluindo e o que é interessante é que eu acredito que a equipe da OCDE vem vem com algumas ideias do que pode estar certo o que pode não estar mas é um processo que ele é muito interativo com o país então a própria formulação do que vai ser a estrutura de capítulos o que vai ser avaliado é uma coisa que é conversada então faz parte de uma troca eu mencionei que é a primeira vez que a OCDE inclui um capítulo inteiro de tributação porque não existia isso na proposta original porque a gente imaginava que era uma coisa que precisasse de mais do que algumas páginas isso acabou virando um capítulo inteiro então assim tem esse processo também de aprendizado que é interativo que vem a partir não só das interações com os expertos e técnicos no caso desses dois reviews foi feito tanto com a Anatel e com o Ministério impede igualdade mas também com todos os atores com quem a equipe conversa e essa discussão ela vai não só a partir do tem as entrevistas mas tem todo um processo prévio que é feito através de questionários que a organização manda então a OCDE manda questionários de política pública de regulação e de indicadores então antes mesmo de você ir na primeira missão ou de ter as primeiras conversas já tem uma radiografia do que tem acontecido além de pesquisas que a gente faz independentemente então tem todo esse processo mas eu acredito que é um processo muito interativo depende do objeto e o objetivo de cada um dos estudos eu não posso falar eu poderia a minha experiência fala ela informa o que acontece no meio de economia digital principalmente nos estudos de telecom tem outros departamentos na OCDE onde a interação é um pouco diferente tem alguns instrumentos na OCDE por exemplo que são vinculantes ou a área de economia digital não tem nenhum instrumento vinculante é tudo boa prática é guideline recomendação então é muito mais leve essa interação e dentro da minha experiência no secretariado que cuida de economia digital é um processo onde o objetivo do secretariado também é se fazer útil para o país informar melhorias na política pública ao invés de simplesmente querer puxar a orelha eu acho que isso não é o objetivo ótimo muito obrigado Lohen nós temos uma pessoa inscrita a Milena por favor poderia primeiramente a Paula interessante eu tenho uma curiosidade e uma dúvida ao mesmo tempo porque eu sou pessoa com deficiência eu fiquei curiosa se a CDE já teve algum estudo do país poder implementar tecnologia assistiva para facilitar a escrita das pessoas que tem deficiência motora como é no meu caso por exemplo eu digito só com um dedo se aderço algum estudo aí se reflete como é que essa política pública seria implementada é isso não sei se eu fui muito clara foi super clara Milena obrigada dentro da da declaração um ministerial de 2016 da OCDE tem a menção de acessibilidade para pessoas com deficiência mas nenhum estudo específico foi feito sobre isso para tentar entender qual a política pública específica de acessibilidade um estudo que eu já fiz esse estudo de 2018 é em relação ao digital divide que é a divisão digital então tentar entender como que ela acontece não só na zona rural mas também em relação a outras populações e é interessante como dentro dos planos de banda larga ou dentro de alguns arcabouços regulatórios na OCDE e uma coisa que a gente mapeia nesse estudo o que é interessante é que é incluído como direito e acesso à tecnologia e muitas vezes um direito constitucional então aqui alguns países resolveram tornar isso um direito e em algumas políticas públicas um dos instrumentos é justamente promover acesso para pessoas com alguma dificuldade motora etc mas em 2019 a gente fez um seminário na OCDE em relação a isso onde a gente chamou a chefe de acessibilidade da Apple para conversar sobre isso e na ocasião a gente tinha uma colega que era cega e que fez parte da elaboração dos princípios da OCDE de inteligência artificial ela é pesquisadora de Harvard hoje está trabalhando na Unesco na recomendação de inteligência artificial e ela ajudou na elaboração desse seminário e trabalhou com a gente lá por um tempo e ela tinha enfim foi interessante porque trabalhar com uma pessoa também que usa tecnologia de uma maneira diferente do que eu uso do que vários colegas usávamos fez com que a gente percebesse a importância que tem a tecnologia para melhorar a acessibilidade e expandir a inclusão de todas as pessoas na transnação digital mas obrigado pela sua pergunta teria mais alguém gostaria de fazer uma pergunta enquanto as pessoas estão escantando os tamborins eu tenho uma outra questão que é sobre agora a sua atuação atual no internet jurisdiction pelo que entendi da síntese que nos passou no final na apresentação há uma certa orientação de que pelo menos uma tendência de que seria importante que se divisasse o tratamento de dados pessoais do tratamento de fluxo de dados que dissessem respeito a internet das coisas provavelmente pelo que eu entendi questões dados rurais dados de identificação geolocalização etc se pudesse explanar um pouco melhor o objetivo o que se pretende com esse network enfim acho que seria muito importante até para que as pessoas pudessem entender a contribuição que viria dali que virá daqui para frente bom cabe também acho que valeria fazer um seminário só sobre isso porque enfim agora no lançamento a gente fez uma conferência de três horas e era só sobre esse assunto especificamente que é um assunto bem complexo mas para dar um falar um pouco sobre o internet digital policy network que é uma organização que existe há dez anos e se propõe como uma organização multissetorial onde você junta pessoas do setor privado organismo internacional acadêmico sociedade civil técnico tudo para discutir assuntos específicos que estão que se encontram na atenção entre o caráter transfronteiriço da internet e o caráter bem fronteiriço nacional de jurisdições então assim como que você você consegue resolver o problema de acesso a evidência eletrônica isso é uma das preocupações um crime que acontece entre um sueco contra um italiano que é na plataforma do Shopify que fica no Canadá que na verdade usa os servidores das armas não estão nos Estados Unidos então assim quando você precisa pedir acesso quando as agências de segurança pública precisam pedir acesso a evidência eletrônica é um Deus nos acuda é muito complicado e os acordos bilaterais eles não conseguem comportar ou resolver o volume desses pedidos então o internet jurisdiction tem um grupo específico onde juntam esses atores e tentam compreender quais são as boas práticas quais deveriam ser os formulários quais deveriam ser as respostas então é interessante que é juntar essas pessoas para pensar em qual é o problema em comum e quais são as soluções que a gente consegue resolver para isso então tem eu não coloquei o site o link aí mas há duas semanas atrás o internet jurisdiction lançou toolkits de cada um dos programas então uma de evidência eletrônica o outro é de moderação de conteúdo online e o outro é de domain name systems e abusos no sistema de domínios de DNS então para cada um deles é uma compilação de mais de cinco anos de trabalho de boas práticas e soluções bem operacionais para como tratar desses temas e o que eu estou liderando agora é um trabalho em relação a dados e eu mencionei a diferença entre dados privados e dados pessoais e dados não pessoais para chamar atenção um pouco sem jamais vai sair da minha boca falar que privacidade e proteção de dados não é algo muito importante e é muito importante mas a atenção que eu chamo é o que a gente faz com os outros dados que não são pessoais então um pouco eu tenho a resposta agora para dizer que olha é exatamente isso que a gente faz mas a gente precisa começar a prestar atenção em dados de uma maneira mais holística até porque essa separação entre dados pessoais e não pessoais é extremamente arbitrária e muito difícil de fazer então dou um exemplo poluição poluição em teoria seria um dado super não pessoal é um dado sobre o clima a gente está medindo a qualidade do ar o que acontece quando dentro de um arquivo de paciente com asma se coloca dados sobre poluição esse dado quando ele cola contra os dados pessoais ele vira um dado pessoal também ele permite então se você está tem algum tipo de geolocalização com dados de poluição e dados de saúde ele já vira um dado que ele ele já ele já vira um dado pessoal também então isso é um dos exemplos de vários outros de como é difícil você separar dado não pessoal de dado pessoal e a minha preocupação também é essa simplificação de falar já resolvemos o tema de dados pessoais para dados não pessoais é isso na verdade essa divisão é muito difícil então como que a gente consegue pensar em relação ao uso desses dados e como que ele é feito como que esses dados são coletados de quem com qual propósito quais são os riscos inerentes ao uso desses dados então como a informação digital é muito mais facilmente descoberta os riscos também são muito maiores então tem toda uma discussão que a gente pode ter em relação a dados que não está acontecendo nesse momento ela continua nessa dicotomia de proteger não proteger dados pessoais e na verdade ela é muito maior ela é maior do que simplesmente abrir dados ela é maior do que simplesmente proteger dados pessoais ela tem todos os elementos juntos ela precisa se dar de uma maneira mais holística então quando eu vejo uma discussão da em relação a NPD da LGPD no Brasil é uma discussão muito importante de ter só que ao invés de simplesmente pensar e o que vários países não europeus estão fazendo a se adequando a uma regulação que nasce na Europa sem passar por um processo de diálogo social em relação a o que a gente quer com os dados para que a gente quer os dados que estão sendo coletados por drones japoneses e empresas em fazendas em São Paulo o que a gente vai fazer com esses dados então assim a gente precisa dessa conversa em relação a esse uso desse recurso estratégico e ela precisa ser mais sistêmica do que ela do que como ela está acontecendo agora Perfeito muito bem esclarecido eu tive me chamaram na NPD na semana passada exatamente para discutir como que seria a estratégia deles para avançarem sobre o mandato de proteção de dados pessoais e nessas suas abordagens também existe algum aprofundamento sobre estratégias regulatórias ou seja efetivamente a partir do momento que se decida o que fazer com os dados não pessoais e inclusive identificar essas linhas limítrofes ou definir zonas cinzentas como o regulador ele deve se posicionar em termos de estratégia regulatória para proteção das decisões que foram tomadas porque uma parte do que me pediram na NPD foi esclarecer o significado da regulação responsiva para saber se eles poderiam adotar modelagem responsiva no tratamento de dados pessoais então existe alguma questão já avançada ou em discussão nesse tema sobre esses temas eu acho sua colocação perfeita porque para mim não tem como a resposta não ser sim ela precisa ser responsiva porque quando você pensa em um tema tão complexo como dados você não consegue para mim a resposta não pode ser tradicional como a gente tem feito regulação até agora que é uma coisa fixa e que se revisa apenas daqui a 20 anos então assim ela precisa necessariamente ser interativa como é feito o desenvolvimento de software quando você tem várias versões e você reconhece os bugs e revisa e vê o que cabe e o que não cabe mais mas para mim a resposta também ela não vai vir simplesmente de regulação ela vai vir a partir de vários instrumentos ela pode vir a partir de sandbox regulatório ela pode vir a partir de soluções tecnológicas que podem ser desde blockchain até encapsulamento de dados com tags então isso é uma coisa que a gente conversou na conferência essa semana com o Vint Cerf que é um dos criadores da internet e ele falou a gente já tem um protótipo que já vem pensado há anos no Google em relação a encapsulamento de dados para o que a gente consegue identificar sem entrar dentro do pacote em si então assim você tem várias outras soluções que podem ocorrer também tem novos modelos de negócio ou entre negócio e fiduciários ali que podem existir então uma das soluções também que surgem é repensar esse modelo de data stewardship que eu não sei a tradução para stewardship mas e além de simplesmente a ideia de dados como propriedade mas quem que é o garantidor o gestor daquele dado e tem um movimento interessante que surge em relação a fiduciários de dados assim como já tem outros tipos de fiduciários na nossa sociedade então você pensa o advogado é um fiduciário médicos é um tipo de fiduciário pessoas do clérigo são fiduciários também tem uma relação de direito ou duty of care é de uma uma missão de cuidar né então ao invés de você simplesmente compartilhar seus dados com cada uma das plataformas que você que você interage diariamente e se você compartilhasse com um intermediário com um fiduciário que onde você já estabeleceu esses parâmetros onde você quer não quer permite compartilhar ou não e esse fosse responsável por lidar e tratar com os seus dados é uma solução que está surgindo agora e ela pode ser uma das várias outras mas aí surgem as perguntas e como que você faz isso com que isso seja compatível de uma maneira transfronterista se uma das soluções de um intermediário de dados de um data fiduciary for um carrinho universal eletrônico onde você compartilha os dados do seu cartão com esse carrinho e ele te segue e vai com você em todos os sites ao invés de você compartilhar com cada uma informações sensíveis o que que acontece quando você está cruzando fronteiras eu que estou na Europa e sou protegida pelo GDPR eu não tenho acesso a alguns sites nos Estados Unidos que na verdade a audiência deles é americana e eles simplesmente bloqueiam o acesso para não ter que lidar com o GDPR aqui então assim o que que acontece quando esse carrinho está cruzando fronteiras qual que é a solução para isso para a emergência de coletivos de dados de data collectives também que estão surgindo de data pods e tudo isso então você tem várias perguntas e a proposta o que o estudo que eu coloquei no último link para vocês a gente pode compartilhar também os links com quem está assistindo aqui do estudo mas a gente mapeia tudo isso e fala a gente tem várias perguntas a gente precisa saber agora quais perguntas é colocar em pauta porque são várias delas tem mais perguntas do que soluções agora mas o que eu sei é que é um novo campo de análise principalmente quando você pensa essa adequação transfronteriça entre jurisdições que não existe nesse momento então assim como a gente percebe por isso que a analogia com o data sphere é tão interessante surgiu como uma proposta mais holística de se pensar dados porque ela permite que você entenda o espaço de dados tal como se compreende a atmosfera a litosfera que é esse espaço global que reflete atividades humanas ou de máquinas ou natureza e que na verdade ela precisa de alguma forma ser compreendida como um todo e nesse momento a gente não tem essa compreensão em relação a princípios em relação a dados tem muita gente falando em relação a um constitucionalismo digital uma carta magna que é necessária para esse novo espaço a gente precisaria de uma carta magna para a data esfera isso é tudo uma série de caminhos que a gente quer poder explorar com essa nossa iniciativa que passa não só por arcar bolso regulatório mas por pensar quais são os estándares quais são as respostas tecnológicas técnicas e regulatórias para responder a esse desafio que é global e necessariamente transfronter isso excelente obrigado obrigado Lohen excelente enfim esclareceu muito e muitos aspectos que são relevantes que nós vamos enfrentar a partir de já estamos enfrentando há muito tempo mas não com essa com essa essa forma de aprofundamento que foi evidenciada alguém mais gostaria de fazer fazer alguma questão eu posso professor sim por favor o Pedro me falou que leu o relatório então ele tem todas as questões eu tenho uma decisão do do Supremo que eles levaram lá em sede de controle concentrado o Código de Defesa do Consumidor de Pernambuco e que tem um monte de problemas de ordem condicional um deles em que o Supremo acabou decidindo que não feria a competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual é uma disposição que eles que o governo local que o o Estado obrigava todos os fornecedores de produtos e serviços a colocarem determinadas informações no site deles e aí eu fico pensando a gente está aqui conversando muito sobre uma constituição global alguma coisa que todos os países possam concordar em alguma medida e a gente vê aqui no Brasil um Estado obrigando as pessoas que vendem ou fornecem algum produto ou serviço para aquele Estado a criar um a colocar determinados dados na internet como que você percebe isso tem uma saída óbvia acha que no futuro vai ser mesmo assim bem descentralizado cada Estado faz de uma forma ou vai chegar o momento que o poder nacional a União vai ter que tomar para si e ser bem incisiva quanto a esse tipo de regulação é muito interessante essa questão que você traz Pedro porque o grupo de moderação de conteúdo online do Internet Registration trata de temas assim todos os dias porque o que você está falando entre estados do país é o que acontece no mundo em geral é o efeito extraterritorial de uma decisão que é feita tomada na Áustria que manda derrubar conteúdo no mundo todo então assim os parâmetros do que é permitido ou não permitido em relação a conteúdo na Áustria por que eles devem se aplicar para o resto do mundo em que momento a gente concordou que o standard é esse mas dia sim dia não juízes tomam decisão em relação a conteúdo a mudança de conteúdo online e essa é a grande questão onde é que você traça essa linha tem uma linha mínima em relação ao que é o que é permitido o que não é então isso é uma discussão é interessante você trazer isso para o nível federativo aqui porque isso é uma realidade que a gente vê no nível global todo dia e essa é uma das perguntas o que a gente faz com isso qual que é o mínimo ali eu acho que para mim passa necessariamente para uma tomada de consciência do que é internet de como funciona então assim uma das teclas que a gente bate na pauta nesse estudo é em relação à territorialidade de dados quando a gente pensa em soberania e esse é um é um conceito que emerge está agora em pauta na Europa que é o conceito de soberania de dados a ideia de soberania é muito territorial a autoridade suprema do Estado sobre um território na sua visão tradicional da coisa então assim é um conceito que vem e é é fundador do nosso sistema internacional a partir de Westphalia como que você consegue encaixar essa noção de territorialidade dentro de um recurso que é extremamente não territorial um dado pode estar aqui mas pode não estar ele está refletido em vários outros em vários outros servidores tem um processo que se chama sharding também de dados que é onde eles são dispersados e agregados em milésimos de segundos então assim um dado não necessariamente está aqui então quando o país fala ele precisa estar aqui ele não necessariamente está ele pode estar em outro lugar ele é compartilhado por vários outros atores ele acontece o que acontece quando eu falei para você do Shopify que está dentro que é uma plataforma onde outras empresas podem prover serviços de comércio eletrônico então você tem pelo menos três camadas para onde está o servidor então compreender que dados não funcionam como recursos tradicionais onde são recursos limitados onde você consegue perceber se o botijão de gás está aqui ou não está dados não é assim não funcionam da mesma forma então acho que para mim essa compreensão da não geografia da internet a não territorialidade dos dados passa por uma conversa que consiga simplificar o que são dados de uma maneira de entender olha é diferente a gente precisa pensar inverter a lógica de como a gente compreende dados ao invés de simplesmente tentar encaixar nos parâmetros que a gente já tem em mente que funcionam para outros recursos mas para dados não eu não sei se eu consegui confundir mais todo mundo mas a ideia é que temos muitas perguntas e a gente precisa inovar a maneira que a gente trata dados porque continuar usando os mesmos instrumentos e batendo numa tecla na mesma tecla não vai fazer com que a gente vá para frente eu acho que foi perfeito é exatamente isso as pessoas ainda não conseguem diferenciar que a gente está em outra realidade o legislador lá de Pernambuco quando ele colocou essa determinação era coisa de assim todos os sites que vendem produtos ou presta um serviço aqui precisam colocar aqui aí algumas a lei tal obriga isso a lei tal obriga aquilo e eles estão com a mentalidade de hoje que você manda assim colocar o número do PROCON no seu estabelecimento só que é uma coisa física e está muito bem localizado geograficamente agora a internet a pessoa que presta um serviço lá em Pernambuco pode passar também na Áustria na França aqui em Brasília então é verdade eles não estão entendendo que é uma outra realidade não tinha parado para pensar nisso muito bem obrigado a Pedro Henrique também nós chegamos ao nosso nosso tempo né limite da do evento foi um evento muito interessante Lorraine sempre será muito bem-vinda fazia tempo que desejava trazê-la para esse ciclo infelizmente essa infelizmente pela pandemia mas felizmente pelas condições atuais foi possível que isso acontecesse nem num momento muito feliz porque foi esse momento em que depois de ter participado de um projeto muito importante para o país na OCBE também se vinculou a outra instituição deixando podendo falar inclusive de alguém de fora agora sobre o produto realizado então é muito interessante ver a sua posição eu agradeço muito a sua presença Lorraine sempre será também muito bem-vinda pessoalmente aqui quando puder mas eu queria então encerrar então o nosso evento com esse agradecimento e deixando evidentemente as últimas palavras para a nossa palestrante por favor bom eu gostaria de agradecer ao convite foi um prazer ter essa discussão com vocês hoje foi um prazer poder falar desse estudo que significou muito para mim foi muito bom enquanto brasileira trabalhar nesses dois estudos da OCBE e poder compartilhar um pouco do trabalho que eu estou fazendo agora que como vocês podem ver me anima bastante e eu acho que é um que tem muito pano para manga e eu vou gostar muito de poder contar com vocês e me engajar mais nesse debate que para mim tem que ser global ele tem que conseguir tocar diversas pessoas mesmo as pessoas que não são de tecnologia especialmente as pessoas que não trabalham com tecnologia e nesse ecossistema digital porque é uma discussão que ela nos diz respeito a todos como cidadãos como usuários dessas tecnologias então fico aqui meu grande agradecimento ao convite foi um prazer e só me chamar de volta que eu volto e participo de novo mas Obrigado.